Escolhe pra mim qual série você gosta mais. E entre essas duas bandas aqui, qual que você prefere? Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou neurocientista e nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a relação entre o córtex pré-frontal e a construção da nossa personalidade e tomada de decisões. Pra falar sobre o córtex pré-frontal, é muito importante eu mostrar pra vocês onde que ele fica no cérebro e quais são suas divisões anatômicas. Bem, como o próprio nome fala, o córtex pré-frontal fica no lobo frontal, que é na parte mais frontal da nossa cabeça, mais perto dos nossos olhos. Ele é dividido em cinco partes diferentes, dorso medial, ventro medial, órbito frontal, ventro lateral e dorso lateral. Ok, parecem muitos nomes técnicos pra vocês entenderem, mas o ponto é que a gente divide ele em partes diferentes porque possivelmente são partes que têm funcionamentos diferentes e isso é importante pro estudo na neurociência. Bem, o córtex pré-frontal tem inúmeras funções diferentes, mas a gente pode tentar agrupar ela em duas, que seria a participação dele na construção da memória de trabalho e a participação dele na construção da nossa personalidade, tomada de decisões e planejamento de ações, que a gente chama em geral de controle executivo. O foco desse vídeo aqui vai ser sobre o papel do córtex pré-frontal sobre o controle executivo, mas se vocês quiserem também saber um pouquinho mais sobre o papel dele na nossa memória de trabalho, eu peço pra vocês que deixem um comentário aqui embaixo que eu vou fazer com muito carinho um vídeo sobre esse assunto. Os estudos sobre o córtex pré-frontal começaram com um famoso caso que eu já fiz um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar linkado aqui na descrição e vai estar aparecendo no card aqui acima, que é o caso do Phineas Gage. Bem, pra quem não viu, eu recomendo você ver o vídeo, mas de forma resumida, o que aconteceu foi que esse Phineas Gage teve um acidente e nesse acidente uma viga de ferro passou de fora a fora na cabeça dele e levou a uma parte do lobo frontal. E a parte mais incrível não é nem o fato dele ter sobrevivido, mas sim as alterações comportamentais que ele começou a exibir depois dessa retirada do córtex frontal do acidente. Essencialmente, o comportamento dele que era normal, socialmente adequado e bastante passivo, se tornou totalmente o contrário. Ele começou a ficar agressivo, inconstante, não conseguia planejar suas ações de forma correta e não conseguia se adequar de forma social. Ou seja, ele queria tirar a roupa no meio da rua, brigava com qualquer pessoa, saia xingando, enfim, todos esses comportamentos que são inadequados e impulsivos. A partir da observação das alterações que o Phineas Gage sofreu por conta da retirada do lobo frontal, começaram a surgir vários outros estudos mostrando lesões em partes específicas do córtex pré-frontal que apresentavam comportamentos bastante parecidos. E aí, dentre eles, a gente consegue perceber que as principais alterações eram alterações de agressividade, alterações de impulsividade, ou seja, os pacientes começavam a ficar mais impulsivos, e problemas no planejamento e execução durante a tomada de decisões. Ou seja, de certa forma, a personalidade das pessoas que sofriam lesões nessa área, que é o córtex pré-frontal, começava a mudar para uma personalidade mais impulsiva. Um livro excelente que fala sobre as histórias relacionadas ao conhecimento do córtex pré-frontal é o livro chamado Erro de Descartes, do Antônio Damasio. Um livro que eu estou adorando ler, vou deixar aqui a indicação para vocês lerem, e se vocês quiserem comprar, vou deixar o link aqui na Amazon, aqui embaixo na descrição. Bem, esse livro é fantástico e ele consegue mostrar de forma bastante didática como que foram surgindo os novos estudos relacionados ao córtex pré-frontal e como que as alterações que os pacientes sofriam por conta da lesão no córtex pré-frontal auxiliaram no nosso conhecimento do funcionamento dessa região cerebral. O que eu acho mais interessante de deixar claro sobre o córtex pré-frontal é que ele é uma região bastante privilegiada do nosso cérebro, porque ele consegue ter interconexões com basicamente todos os córtex sensoriais do nosso encéfalo. Dessa forma, essa parte consegue literalmente se conectar e integrar as informações de basicamente todos os nossos sentidos diferentes, seja audição, visão, tato, paladar ou olfato. E o legal é que ele computa essas informações, integra e ainda consegue efetuar respostas que em geral são inibitórias. E você deve estar se perguntando, o que isso quer dizer? Bem, para exemplificar isso, eu vou pedir para vocês tentarem lembrar da primeira vez que vocês ficaram bêbados. Bem, eu tenho absoluta certeza de que se vocês beberam muito a ponto de ficarem bêbados, com certeza vocês pagaram um mico, seja ligando para o seu ex, seja dançando de forma engraçada, seja caindo, enfim. Em geral, sempre está relacionado com decisões que não são muito racionais, que foram feitas na impulsividade. Isso acontece porque o álcool é uma molécula que tem a capacidade de inibir especificamente o córtex pré-frontal. E a inibição farmacológica que o álcool faz sobre o córtex pré-frontal, faz com que as nossas decisões, enquanto a gente está embriagado, não sejam as melhores. Por quê? Porque a atividade do córtex pré-frontal é justamente integrar as informações sensoriais, e dentre delas as informações das nossas vontades e pensamentos, e decidir se aquilo de fato deve ser executado. Ou seja, ele é o mediador do comportamento, importante para o planejamento de ações e para a tomada de decisões. E é justamente por isso que as pessoas vão ficando mais desinibidas conforme vão tomando álcool. Por quê? O córtex pré-frontal delas está literalmente sendo inibido e inundado por conta do álcool, e com isso, o projeto, o planejamento de ações e a tomada de decisões dela está bastante enviesada, fazendo com que seus impulsos naturais, suas vontades aleatórias, estejam mais livremente aceitas. Com esse exemplo, vocês podem entender de forma mais simples como que o córtex pré-frontal atua. Essencialmente, ele é o moderador do nosso comportamento, no sentido do controle cognitivo, uma vez que ele tem a capacidade de inibir nossos impulsos, inibir nossas vontades aleatórias, e modelar o nosso comportamento para deixar ele o mais socialmente adequado. Além disso, ele tem bastante relação com o processo de tomada de decisão e construção da nossa personalidade, uma vez que ele consegue entender, de certa forma, os nossos gostos, e conseguir dizer o que a gente vai gostar mais dentro de um filme, ou dentro de uma série, ou enfim, em várias outras decisões que a gente toma na nossa vida. Os estudos têm demonstrado que existe um forte componente emocional, que é basicamente a associação entre o córtex pré-frontal e outras áreas do nosso cérebro relacionadas com o processamento emocional, que fazem com que essa área, o córtex pré-frontal, seja capaz de auxiliar nossas decisões, ou seja, auxiliar a gente a tomar decisões, com base nos nossos gostos, com base em questões socioculturais, e também com base na questão intrínseca da nossa personalidade, ou seja, aquele comportamento que a gente tem por a gente ser a gente mesmo. Bem, se você gostou desse vídeo e conseguiu entender pelo menos um pouco das informações que eu queria trazer aqui, eu peço para você que deixe seu like aqui embaixo e comente qual outra área do cérebro você quer conhecer mais. E se você ainda não é inscrito no canal e quer receber mais conteúdo de neurociência de uma forma simples e descomplicada, Eu peço para você que se inscreva aqui embaixo e ative as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!